Tudo bem? Hoje mais uma vez um unboxing, agora de algo que a gente a vida inteira praticamente sonhou Lógico que a gente sempre sonha com algo grandioso, mas sempre tem um início pequeno E não que seja pequeno, é até legal o jogo em questão, como vocês já devem ter visto pelo título Mas é o primeiro game nacional, chegou pela Saraiva um dia depois do lançamento que foi lançado ontem, chegou dia 16 Vamos unbox, aí eu vou explicando mais É um jogo pela empresa, se não me engano, ela chama Aquiles, uma empresa nacional, um projeto nacional Que eu praticamente me senti na obrigação, poderia ser qualquer tipo de jogo Mas por ser o primeiro, devemos sempre apoiar, para poder incentivar e no futuro temos variedade de jogos Feitos aqui no Brasil e empresas desenvolvendo e gerando riqueza para o próprio país e o mercado de games crescendo É um jogo, o primeiro jogo de caixinha feito no Brasil, por uma empresa brasileira desenvolvida e lançada Com apoio da Sony É um jogo que saiu primeiro para os portáteis, no caso o celular Para o PC também ele tem Enfim, enfim, um jogo totalmente em português, ou seja, produzido no país, isso é legal, um selinho Praticamente para quem começou lá no 8-bits do Nintendinho, jogando no Master System Até mesmo no Atari, quando eu peguei o finalzinho do Atari, enfim Vamos unbox que eu estou até emocionado, não quero ser emocionado, mas é uma vitória Parabéns a empresa que resolveu acreditar no mercado, meteu as caras e acabou fazendo um jogo bacana Uma releitura praticamente do Top Gear, um jogo do saudoso Super Nintendo ou Super NES Enfim, um jogo que sai num preço bem justo praticamente E se você pagasse a vista uma vez no cartão, no boleto, tinha 35% de desconto Ou seja, praticamente seria uma coisa que é impossível não pegar para quem gosta de videogame A caixinha, eu achei bem bonita o logo, logo não, a arte né, a arte do jogo, achei legal Ficou bem limpo, os ritorais, um nome bacana Tudo em português, aqui tem caso alguém necessite, tem as partes técnicas Que poderiam dar uma pausa e ler com calma, ver quantos jogadores, enfim O disco, olha que bonito, a arte também, muito legal, é diferente da capa, achei legal Bem bacana mesmo, tem cartezinha, infelizmente o manual, não tem manual Legal, assinatura da equipe que produziu Não sei ainda, tem que ler a primeira cartinha que não li ainda Mas deve ser isso Eu agradeço a todos que produziram, porque me sinto feliz mesmo em poder ter O disquinho veio correto, enfim, muito legal Adorei, adorei a iniciativa deles E me sinto bem feliz com a aquisição Eu espero que vocês tenham gostado E se caso necessite de mais informações Está cheio de notícias, curiosidades sobre o jogo Eu recomendo que vocês pesquisarem E se puderem pegar o jogo e incentivar a nossa indústria Que é pequena, porém habilidosa Para quem assistiu, muito obrigado